Art. 15. A Diretoria Financeira compete planejar, coordenar, controlar e supervisionar o processo de elaboração e execução do orçamento, os serviços de acompanhamento financeiro e de registros contábeis. § 1º. A Secretaria compete providenciar o expediente, a representação social e às audiências do Diretor executar serviços auxiliares que lhe forem, por este, determinados. § 1º. A Divisão de Apoio Financeiro compete. § 1º. Coordenar, organizar, orientar e planejar todas as atividades relacionadas com as sessões ligadas à Diretoria Financeira. § 2º. Receber e supervisionar os processos de elaboração e execução do orçamento. § 3º. Prestar assessoramento técnico na elaboração do orçamento, contratos e convênios. § 2º. A Sessão de Planejamento e Orçamento compete. § 2º. Coordenar, organizar, orientar e programar todas as atividades relacionadas com o planejamento e a elaboração orçamentaria. § 2º. Elaborar e controlar o orçamento, os contratos e os convênios. § 3º. Fazer o lançamento em fichas individuais, por rubricas, do saldo orçamentário inicial, dos empenhos, das ordens de pagamento, das indicações de recursos, das anulações, das reduções e das alterações mantendo o saldo sempre atualizado e programado dentro das necessidades do exercício financeiro. § 4º. Preparar e preencher o boletim de movimentação financeira, com saldos iniciais e finais, promovendo a demonstração contábil das dotações. § 5º. Utilizar as solicitações de provisões financeiras para suprir as contas bancárias, sendo uma conta referente à movimentação de despesas do exercício e outra a restos a pagar. § 6º. Elaborar os respectivos empenhos das despesas autorizadas e o lançamento das fichas próprias. § 7º. Emitir as ordens de pagamento referentes aos empenhos e os lançamentos nas fichas próprias. § 8º. Encaminhar as vias dos empenhos para serem devidamente carimbadas e autorizadas. § 9º. Efetuar e liberação e o processamento de ajudas de custo e adiantamento. § 10º. Fazer contabilização e informação à Inspetoria-Geral da Secretaria da Fazenda dos restos a pagar e dos saldos disponíveis. § 10º. Inciso 11. Providenciar solicitação de provisão financeira, nota de movimentação financeira, ordens de pagamento e transferência dos valores constantes da ficha de pagamento. § 10º. Inciso 12. Fazer cálculo, preenchimento e recolhimento das guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, do IAPAS e outras obrigações trabalhistas. Inciso 13. Informar a proposta orçamentária, análise, seus acertos e aplicação correta e dar pareceres atinentes à matéria de ordem financeira. Inciso 14. Elaborar a proposta orçamentária, análise, seus acertos e aplicação correta e dar pareceres atinentes à matéria de ordem financeira. Inciso 15. Coordenar e executar o plano de aplicação. Inciso 16. Acompanhar as liberações das cotas trimestrais e o controle de seus saldos programados. Inciso 17. Indicar os recursos ou requerimento de reforços para execução orçamentária e realizar o acompanhamento das autorizações. § 3º. A sessão de contabilidade compete. Inciso 1º. Proceder ao registro contábil dos atos e fatos da gestão administrativa da Assembleia Legislativa. Inciso 2º. Elaborar os balancetes, balanços, demonstrativos contábeis, orçamentários e financeiros, bem como as prestações de contas. Inciso 3º. Analisar os demonstrativos e registros contábeis, providenciando saneamento de proposições e irregulares. Inciso 4º. Manter arquivo de documentos contábeis, facilitando a sua verificação pelos órgãos de auditoria. Inciso 5º. Manter atualizado o plano de contas. Inciso 6º. Elaborar relatórios contábeis. § 4º. A sessão de folha de pagamento compete. Inciso 1º. Manter registros das averbações e classificações dos descontos e consignações. Inciso 2º. Organizar processo de expedientes relativo à concessão de direitos, vantagens e benefícios. Inciso 3º. Instituir processo de ressarcimento de despesas com servidores requisitados. Inciso 4º. Emitir contra-cheques e guias de recolhimento. Inciso 5º. Trazer sempre atualizada a ficha financeira. Inciso 6º. Elaborar os cálculos dos vencimentos, rescisões, subsídios, salário, aposentadorias, gratificações, abônus e outras vantagens funcionais. Inciso 7º. Elaborar, digitar, conferir o resumo das folhas de pagamento, relativas a todo o pessoal ativo, inativo e pensionistas. Inciso 8º. Averbar, nas fichas financeiras, empréstimos em consignação, seguros e pecúlios. Inciso 9º. Calcular o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Inciso 10º. Elaborar e encaminhar à Delegacia da Receita Federal a declaração de imposto de renda retido na fonte, DIRF. Inciso 11º. Elaborar, conferir e encaminhar as guias de recolhimento de todos os descontos efetuados nas fichas de pagamento do pessoal. Inciso 12º. Fazer cálculos, preenchimento e recolhimento das guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, do IAPAS, PASEP e outras obrigações trabalhistas. Música Música Legenda Adriana Zanotto